Dó, Si, Bemol, o que acontece aqui? O Dó é o Ré É a sétima do Ré resolvendo na terça menor do Sol Condução de vozes Ou seja, a harmonia sendo expressa melodicamente E isso acontece o tempo todo Bons solistas não precisam de harmonia sendo tocada para que ele sole Por quê? Porque o solo dele remete ao som da harmonia É a harmonia diluída melodicamente Inclusive, se você só ouve um bom solista Ele tocando solo, sem nenhum acompanhamento Você consegue ouvir as trocas dos acordes Por quê? Porque quando você ouve uma sequência de acordes O que você está ouvindo, na verdade São as conduções de vozes O resto é só para enfeitar Entendeu? Só para complementar Mas o mais importante Nas trocas harmônicas São as conduções As conduções de vozes E aí Quando o cara está solando E ele sabe disso Ele faz esse fraseado No solo dele O que é isso? Ele faz isso